Fala galerinha, estou aqui com meu parceiro Dom A gente está aqui pra fazer um Mas vai ficar morto na hora Não porra Não, 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 não Eu faço ali não Mas vai te cortar, a gente, corta Não, pô, isso vai pro canal, rola, aí você vai fazer assim mesmo Mande não, manda de novo Não, 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 depois corta ali Ah, é? Fala galerinha Meu nome é Marquinhos Mais o meu apelido aqui Estou aqui com o meu parceiro Tom E a gente vai mostrar um pouquinho do nosso trabalho E espero que vocês gostem, viu? Valeu, gente! Puxa, Dom! Simbora, menino! Simbora, Dom! Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas você que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Abraçando o povo que nunca foi feito Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Jô! Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Te vem não falar nada, mas eu sei que quer confesso Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é suco Tá abraçando um pouco que não tá corretendo Ele tá te iludindo só pra te ter toda no ar Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Simbora, bom Aham, aham Tom Ceglau, Salvi Valeu gente, tamo junto Quem curtiu, não esquece de dar aquela curtida maravilhosa E compartilha o seu like lá Deixa seu like, tá apaixonado, valeu